Você está cansado de ser adicionado em grupos indesejados no seu WhatsApp? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como você pode bloquear essa opção e nunca mais ser incomodado. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, onde você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão de se inscrever, para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, para isso você tem que estar primeiro com o seu WhatsApp atualizado e feito depois isso, você vem e acessa o seu WhatsApp e vai lá em cima nos três pontinhos e vem na opção de configurações. Chegando aqui você vem na opção de privacidade e aqui quando você for vir rolar até aqui embaixo, tem essa opção aqui de grupos e aqui se o seu tiver selecionado a opção de todos, qualquer pessoa poderá colocar você em qualquer tipo de grupo. Agora, se for somente os seus contatos, você pode selecionar isso e aí só os seus contatos irá adicionar você em grupo. Agora, se você quiser os seus contatos, exceto alguma pessoa, é só você selecionar a terceira opção, que assim será feito. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.